Tem o lado bom e o lado ruim, cara, tipo esse negócio, porque assim, tem gente que acaba virando cabelo de emprego, né, tipo assim, vamos dizer, a gente que tá lá na frente, sempre tá tocando, mas tem muita gente que fica lá e deixa pros caras tocar, então isso é ruim pra gente, né. E é ruim porque acaba atrapalhando o grupo, né, atrapalhando ali na hora de tocar mesmo, de fazer um repertório mais elaborado, né, trazer um solista. E todo mundo fosse, não, todo mundo tocava, pô, e o som já aumentava, já, tudo.